Luiz, vamos falar de seleção brasileira que venceu a Irlanda hoje por 1 a 0. O que você achou do resultado? Serviu pelo menos para o Dunga começar a pensar no time olímpico? Sem dúvida, além de pensar no time olímpico, porque esse talvez seja o grande projeto do futebol brasileiro neste ano, nas Olimpíadas a partir do dia 8 de agosto, o Dunga vai ter boa dor de cabeça, porque os dois laterais jogaram muito bem, o Leonardo Moura do Flamengo e o Richardson do São Paulo, mas esses não tem idade olímpica. O Brasil venceu por 1 a 0. O gol foi do Robinho, aliás, um gol muito bonito, com muita categoria. O Robinho, segundo informações que nós temos da CBF, será um dos três jogadores acima dos 23 anos. Esse é um item que o regulamento permite ao Dunga. No mais, os meninos foram muito bem, a seleção fez uma partida irrazoável para boa hoje contra a Irlanda. O Diego que está ali, que tem idade olímpica, foi convocado em cima da hora para o lugar do Kaká. Foi muito bem também e eu acho que valeu o teste, especialmente no caminho da busca deste título inédito para o futebol brasileiro, a tão sonhada medalha de ouro olímpica. Obrigada, Luiz Roberto. Boa noite.